TVC na rua de hoje, a gente não vai revelar a identidade da pessoa que fez esse registro, só segura, tá? Porque ela pediu para não ser identificada e nós respeitamos essa decisão. Mas mostra é aquilo que eu estava falando agora em pouco, quando a Polícia Civil apontou o filho como autor da morte da própria mãe. A humanidade chegou a um ponto que já deu. Não tem mais, não existe mais limite. Ah, mas o que tem a ver drogas em todas as esferas? A juventude que não respeita os mais velhos, a juventude que não quer saber de nada com nada. Ah, mas você está generalizando? Sim, estou. O adulto que não respeita o próximo, o homem que não respeita a mulher, a mulher que não respeita o marido. Certo? A humanidade chegou assim no seu ponto final. No seu ponto final. Acabou. Você sai nas ruas, você anda pelas ruas, a pessoa sabe que ela tirou a CNH, fez a prova do DETRAN. CNH, se você não sabe, é a Carteira Nacional de Habilitação. Para ter essa carteira, você precisa passar por uma prova, por um teste, para ter os conhecimentos mínimos de legislação de trânsito. A imagem na tela. Esta placa que está aí no seu visor, indica que é proibido estacionar. Certo? A faixa amarela no meio fio, também é uma sinalização que indica que é proibido parar o carro. E o que a gente vê? Está lá, o carro estacionado, e aí a pessoa abrindo a porta para saber por que estava tirando a foto do carro. Detalhe, esta foto foi feita, nesta semana, na rua Coronel Lima Figueiredo, em frente ao Centro de Educação Infantil Nossa Senhora Aparecida, no bairro Santos Dumont. Eu rezo, ou eu torço, para que não tenha, não tinha nenhuma criança dentro desse carro. Porque tudo o que o adulto faz, tudo o que o adulto faz, a criança copia. Eu tenho isso lá em casa, exemplo lá em casa, tem três. Tudo o que eu e minha esposa faz, os nossos filhos copiam. Se a gente grita, eles gritam. Se a gente fala uma palavra errada, eles copiam. Um comportamento, um gesto. Então, por isso que eu sempre falo, a gente tem que nos policiar para que as crianças não sejam como nós. Nos comportar direito no trânsito, para que elas não sejam como nós. E aí, vem o belo exemplo deste pai ou desta mãe, em frente ao Centro de Educação Infantil. Coloca só mais uma vez. Não consegue pôr aqui, né, diretor? Consegue colocar aqui? Só para a minha... Não, mas aí, na tela aqui junto comigo. Gente, a placa está dizendo ali, ó. Uma bolinha verde. Vamos desenhar, né, Mari Verdana? Vamos fazer igual no ensino primário? A bolinha vermelha com o tracinho e a letra E significa... Eu vou desenhar para você, tá? Aqui, ó. Essa bolinha vermelha, a letrinha E e o tracinho significa crianças que não podem estacionar, tá? A faixa amarela não é porque o prefeito gosta da cor amarela, que transmite, assim, uma cor legalzinha, não. É, faz parte também da sinalização do trânsito, meus queridos humanos. Também não pode estacionar. Agora você pensa no tamanho da via estacionada. Nossa, você está falando tudo isso só porque está um carro parado? Se a pessoa para o carro em lugar que é proibido, ela pode furar um sinal. Se a pessoa que para o carro aqui em lugar proibido, ela pode furar um sinal, ela pode ingerir bebida alcoólica e pegar a condução do veículo. Ou seja, desrespeito à sinalização de trânsito, desrespeito à legislação de trânsito. E quando a gente fala de legislação de trânsito, desrespeito pode ocasionar acidentes. E acidentes podem levar à morte. Sim, dos humanos.